O evento sobre a piscicultura aconteceu aqui na fazenda, parceirão. Celso Zamignan é um dos maiores produtores de peixe do sul do estado do Maranhão. E várias fake news estão prejudicando a produção da região. Ele que, por exemplo, por mês comercializava 40 toneladas, caiu para 4 toneladas. Isto mesmo foi uma queda que prejudicou a todos que trabalham nesta atividade. E para acabar com várias notícias mentirosas sobre a produção de peixe em cativeiro, Celso Zamignan, da fazenda parceirão, organizou uma degustação com vários produtos, todos vindo do pescado. Peixe de várias maneiras, inclusive uma pizza de peixe, que para muitos foi uma novidade. Hoje é uma satisfação receber nosso governador Brandão e a comitiva, prefeito e pessoal, em virtude de um caso de fake news que está saindo no nosso peixe aqui. Onde nós precisamos trocar a realidade do que está acontecendo com o peixe na região. Nosso peixe de criatório é de alta qualidade, sem problema nenhum. E o que a gente quer fazer é divulgar, porque a gente trabalha com toda a legislação, com todos os atestados de sanidade, e a gente hoje consegue demonstrar a qualidade que nós temos peixe. E esses fake news que estão aí, estão atrapalhando muito na nossa região, no nosso estado, no norte e nordeste, e nós precisamos desmentir o que foi anunciado aí. O vice-governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, fez questão de participar do evento, para acabar com vez com todas as notícias mentirosas a respeito da produção de peixe no Maranhão. Estamos aqui em Balsas, visitando uma fazenda, a Fazenda Parceirão, uma fazenda que tem uma grande produção de pescado, em especial a Tambatinga. Aproveitando aqui para reunir vários produtores, várias pessoas formadoras de opinião. Vocês sabem que surgiu esse fake news com relação a essa doença, e muitas pessoas deixaram de comer o peixe. O que a gente vê aqui foi fazer uma degustação para mostrar para a sociedade, para mostrar para o Brasil e para o mundo que essa doença não chegou no Maranhão. E nesse momento de crise, Celso, que a gente vê os produtores que lutaram muito, que suaram a camisa, que tiraram financiamento, que têm investimento, que acreditaram na produção, nós não podemos deixar vocês abandonados. A gente precisa estar junto e fortalecendo esse setor, que gera emprego, gera renda e gera oportunidade. Portanto, aqui hoje nós vamos fazer uma grande degustação com várias pessoas, várias autoridades, prefeitos, lideranças políticas e a sociedade como um todo, para mostrar que o peixe é gostoso, o peixe vive sob controle sanitário, a alimentação desse peixe é uma alimentação balanceada e que essa divulgação é uma divulgação de fake news. Estamos visitando aqui a fazenda Parceirão, uma grande produtora de peixes que fornece para todo o sul do Maranhão, até mesmo para o sul do Pará. E vou falar agora não como prefeito de Balsas, mas como médico que sou. Consumir peixe é seguro, nunca deixou de ser seguro comer peixe. Podem continuar consumindo sem medo, é um alimento saudável e de baixo preço, um preço acessível para toda a população brasileira. Então, vamos continuar consumindo peixe, que ninguém vai ter problema de saúde por conta desse peixe que é produzido nos reservatórios e com esse controle sanitário que é feito, podem continuar consumindo sem medo que é seguro o consumo. Estamos aqui na fazenda Parceirão, na fazenda do Celso, um grande produtor, um estimulador, um parceiro da produção de peixe na região. Eu, como Embrapa, é extremamente importante a participação do setor produtivo e como produtor de peixe é extremamente importante a gente veicular uma informação verdadeira de que não existe risco sanitário em consumo de tambaqui aqui na região. Não temos nenhuma notícia de algum problema, é um alimento saudável e que todos continuem e retornem ao consumo de peixe, que faz bem para a nutrição das pessoas e também para a sociedade como um todo.